A Chevrolet acabou de apresentar Silverado na categoria 1500. Eu sou Edilson Santos e vou trazer todos os detalhes. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? É minha gente, a Chevrolet não está para brincadeira. Ela acabou de lançar Silverado na categoria 1500 para competir com a RAM 1500. E o legal disso tudo pessoal é que a Chevrolet está estudando vias para poder trazer essa picape para o Brasil. E o nome dessa versão é Silverado ZR2. Ela tem mais outras versões como LT e High Couthering. E se nós darmos uma analisada no design dianteiro da opção LT e High Couthering, nós já podemos ter uma noção de como será a 9S10 2024 brasileira. Mas por que você está dizendo isso Edilson? É que os planos da Chevrolet para o Brasil pessoal e para a América Latina são muito bons. E é inclusive essa linha ZR que eu estou apresentando para vocês, que tem uma pegada mais off-road, servirá de inspiração para a nova Chevrolet S10. Agora eu vou deixar o meu recado aqui para a Chevrolet como se fosse um recado de um consumidor. Chevrolet, vocês precisam caprichar nessa próxima geração da S10. E se ela vier com um design bem parecido a essa Silverado ZR2, rapaz do céu, pelo menos para mim eu vou dizer para vocês pessoal, que vai ser show para caramba, viu? Eu gostei e acho muito legal essa ideia de design esportivo nas pick-ups. E com certeza vende muito bem. Aliás, são dois fatores, né? Um design esportivo em conjunto com a configuração off-road. E ela tem várias opções de motores. A primeira motorização da Silverado, que é apresentada na configuração ZR2, é um motor a gasolina 6.2 litros. E ele é um V8 com 426 cavalos de força. O torque desse monstro tem 623 Nm e que é o equivalente a 63,5 kgfm. A transmissão é automática com 10 velocidades. Contra a potência da RAM 1500 Rebel que temos no Brasil, com um motor de 5.7 litros V8 e uma potência máxima de 400 CV. O torque tem 556 Nm, que é o equivalente a 56,6 kgfm. A transmissão dessa motorização da RAM 1500 é automática com 8 velocidades. É, nesse caso a Chevrolet Silverado detonou a RAM em potência. Mas as outras configurações da Silverado, como a LT e a High Country, tem outras motorizações. São equipadas com a motorização a gasolina 2.7 turbo, com 4 cilindros e uma potência máxima de 314 CV. O torque tem 568 Nm, que é o equivalente a kgfm de 57,9. Também há outra motorização a gasolina 5.3 V8 com 360 CV. E um torque máximo de 519 Nm, que é o equivalente a 52,9 kgfm. E por último, na configuração da Silverado, temos uma única motorização a diesel 3.0 com 6 cilindros em linha e uma potência máxima de 280 cvf. O torque tem 619 Nm, que é o equivalente a 63,1 kgfm. Todas as motorizações da Silverado têm transmissões automáticas com 8 e 10 velocidades. Como eu disse para vocês, pessoal, na dianteira, essa configuração da Silverado ZR vem com inovações no seu design, que será apresentada também na nova Chevrolet S10. E aí, o que eu gostei aqui pra caramba, pessoal, foi o desenho da luz de condução diurna. Ele deixou a picape com a pegada bem esportiva. A grade frontal traz uma nova assinatura de design da Chevrolet. Como diz sempre, a iluminação da Silverado tem um design bem retilíneo. E o para-choque dianteiro foi projetado na configuração off-road. O capô da picape tem vincos bem esportivos e acessórios off-road. Na traseira, a picape tem uma caçamba bem elegante, com abertura automática da tampa da caçamba e duas opções de abertura. Essa configuração ZR vem com a suspensão especial para você fazer trilhas e transpor obstáculos que uma picape com suspensão comum não consegue. Agora vamos falar um pouquinho do seu interior, pessoal, porque eu percebo que a Chevrolet está fazendo da mesma forma que a Ford. Do mesmo jeito que a Ford está fornecendo alguns componentes da F-150 para a nova geração da Ranger. Com certeza, a Chevrolet também vai fornecer alguns equipamentos da nova Silverado ZR2-1500 para a nova geração da S10 2024. E aqui no interior, principalmente dessa versão ZR2, podemos ter uma noção de como será o interior da nova S10. O painel de instrumentos do motorista da nova picape é 100% digital com a tela de 12,3 polegadas. E eu achei, particularmente para mim, pessoal, o desenho desse painel de instrumentos bem bonito. Além dele, a picape também tem uma central multimídia gigante com um design horizontal e uma medida de 13,4 polegadas. O volante do motorista é multifuncional e em couro, e ele tem um desenho com quatro raios. A picape Silverado é super tecnológica no seu interior, pessoal, olha, tem muitas funções. Aqui temos freio de estacionamento com um botão eletrônico, um sistema 4x4 com bloqueio do diferencial, ar-condicionado com dupla zona de climatização, um câmbio para troca de marcha super estiloso, botão start-stop para dar partida no motor com a chave presencial, bancos elétricos com revestimento em couro, um teto solar eletrônico, e muitos itens de assistência à condução aqui no interior que eu já vou explicar para vocês na categoria de itens de assistência à condução ou motorista. E então vamos lá, para os assistentes à condução ou motorista, a Silverado tem assistente de partida em rampa, assistente de descida, monitoramento de ponto cego, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência para pedestre ciclista e colisão com o veículo da frente. Também um alerta de colisão sonoro na dianteira e o sistema de auxílio à direção Super Cruise. Esse sistema pessoal é bem parecido ao sistema Copilot da Ford, que dirige a picape sozinha, fazendo curvas leves, mesmo com o trailer. Pessoal, a Chevrolet pretende lançar essa picape aqui no Brasil para concorrer com a RAM 1500 Rebel. Inclusive, a Chevrolet também vai trazer a outra configuração da Silverado para tentar tirar as vendas da RAM 2500. E eu estou falando de consumidores que gostam de picapes a diesel. Então é isso aí, minha gente. Eu apresentei para vocês a Silverado na configuração ZR 2500. Eu resolvi apresentar essa picape para vocês aqui, pessoal, porque a S10 terá bastantes semelhanças com essa nova picape. Quem gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha legal para me ajudar, que eu vou ficar feliz e agradecido de coração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, beleza? Gente, o nosso canal também tem o Instagram. O endereço está em cima do vídeo e eu deixo sempre na descrição. Vai lá e siga o nosso canal que eu publico novidades, que é exclusiva para o Instagram. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na sua vida. Mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E tchau, obrigado. E aí 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 E aí